Posso trazer a sobremesa, dona Anitta? Pode sim, mas só para o doutor Ruth, tá? Sim, senhora. Anitta, você não tocou na comida? Você tem que ir jantar, você tem que se alimentar, você... Isso assim não pode não, meu amor. Como é que você quer que eu me alimente? Como é que você quer que eu fique? Se eu tô aqui só pensando... No meu filho passando a noite naquele... Naquele celeiro horroroso. Foi ele quem quis? Você, você! Praticamente obrigou a fazer isso. Será que é só isso que você vai trazer pra gente, Ruth? Só isso? Desarmonia? E então? Pensando no sabão que vai passar no seu noivo quando ele aparecer por aqui? Eu acho que ele não vem, não, mãe. Não chegou até agora, né? Mãe, você se sentiu insegura antes de casar? Claro, filhinha. É natural. Olha, mas não vai deixar essa maluquice do filé de morar no fileiro te desestabilizar, hein, filhinha? Isso só pode ser piada de mau gosto. Não, não, mãe. É seríssimo. O filé, ele mudou muito. E essa vida é tudo que ele quer agora, sabia? Imagina, Babi. Você acredita que o Rudi vai deixar o herdeiro dele morando por um celeiro como um de jane de feira? Você não tem a menor chance, Babi. Vai por mim. A família reis sabe das coisas. E quem nasceu pra ser rei sempre será a majestade. Pode escrever aí. O Rudi, tira o filé daquele celeiro. Nem que seja pelos cabelos, Babi, mas tira. É, meu filho, eu vim conhecer a sua casa nova. É interessante esse celeiro aqui. Sabe que eu não me lembrava mais dele? Ah, agora me lembro. Foi um peão que me pediu pra construir esse depósito. É uma coisa engraçada. Eu nunca pude imaginar que um dia meu filho... Ah, para de brincadeira, filé. Chega, poxa. Ô, menino, você mora numa casa linda, num quarto cheio de luxo, de conforto. Vá. A quem você quer agredir? Ó o pai? Pronto, então, tá aqui. Já agrediu. Agrediu, pronto, eu tô aqui. Tô pedindo. Volta pra casa, volta. Minha casa agora é aqui. Ah, pode ficar com o seu luxo, com o seu conforto. Eles não me fazem mais falta. Ô, meu filho, você tá agindo, feito criança, fazendo zanguinha, fazendo murchouço, fazendo beicinho, feito um meninozinho bobo, poxa, por causa de uma causa idiota. O meu casamento não é uma coisa idiota. Olha, se você vai continuar me neusprezando, criticando o meu casamento, é melhor você dar a minha volta e sair, tá? Eu não gostei do jeito que tá falando com o pai, não. Não tô gostando, não. Eu vim aqui em missão de paz. Eu vim buscar com você um entendimento. Eu não tenho mais nada que me entender com o senhor. Mas com a sua mãe você tem. Porque é por sua causa que sua mãe tá chorando, tá sem comer, possivelmente sem dormir, sofrendo. Por sua causa. Tá bem. Então você não tem consideração por mim, tá bem? Não tenha. Mas pela sua mãe você tem que ter consideração, meu filho. Como é que é? Chantagem emocional agora, doutor Rude? Vai querer tirar o corpo fora usando minha mãe como escudo? Olha, é melhor você sair daqui antes que eu perca a cabeça, tá? Eu conheço muito bem os seus truques. Olha, pela última vez eu vou te pedir uma coisa. Volta para a tua casa, mas pela tua mãe. Com ela eu me entendo depois. E você, por favor, para de me chamar de filho. Ninguém que tenha o mínimo de decência na cara, que viva de maneira pobre e mais honesta, pode ser seu filho. Ninguém, doutor Rude. Muito bem. Muito bem, então vamos ver o quanto você aguenta viver aqui nesse pardeiro imundo com essa cisma de menino bobo, de menino mimado. Não pode apostar, mas aposta pouco porque você vai perder.